amado por uns e simplesmente odiado por outros como muita gente ama abacate come abacate todos os dias mas desconhece os benefícios que eles trazem para saúde cardiovascular te ajuda a perder peso e vai reduzir a inflamação sistêmica porém muitas pessoas têm medo de consumir o abacate achando que ele é cheio de gorduras que vai fazer mal que vai aumentar o colesterol ou até mesmo engordar nesse vídeo eu vou abordar contigo os reais benefícios do abacate e desmistificar os rumores que cercam essa fruta tão deliciosa explicando porque as pessoas não querem comer essa delícia que a natureza nos deu eu tenho certeza que esses mitos são falsos e hoje eu vou esclarecer um motivo mas você pode estar se perguntando será que o abacate é realmente bom para minha saúde será que é bom ou ruim para o colesterol ou é apenas gorduroso quais os nutrientes que o abacate possui agora a gente vai explorar a fundo os benefícios para a saúde do abacate e analisar os seus nutrientes hoje com o respaldo científico a gente pode destacar que o abacate ele é extremamente rico em nutrientes o que torna o abacate um super alimento muito acessível em relação aos benefícios para a saúde a gente pode citar que o abacate é uma excelente fonte de fibras possui baixíssimo teor de amido além disso ele é riquíssimo em antioxidantes tem boas quantidades de vitamina K, C, E, B5, B6 e o ácido fólico que a vitamina B9 os benefícios para a saúde do abacate estão relacionados ao efeito cardiovascular ele é ótimo para o coração e para a pressão arterial e isso esse benefício ocorre devido a alta quantidade quantidade de fibras e ao tipo de gordura que o abacate tem que é conhecido como gordura monoinsaturada saudável essa gordura ela vai auxiliar no controle da inflamação e oxidação de partículas de LDL que é chamado o colesterol ruim além disso abacate ele é muito rico em potássio que vai te ajudar a regular a pressão arterial e o potássio junto com magnésio são nutrientes fundamentais para relaxar os nossos músculos nas artérias e nos vasos sanguíneos e o que vai acontecer vai te ajudar a regular a pressão arterial devido a essas propriedades de fibras e gorduras boas o abacate vai te ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e a insulina quando a gente come refeições que incluem quantidades de fibras como tem no abacate e gorduras saudáveis sabia que o pico de insulina e glicose é muito menor e mais curto o que vai auxiliar no controle de açúcar no sangue e evitar problemas relacionados a a resistência de insulina como ganho de peso e inflamação e aquela ansiedade por estar comendo e beliscando toda hora se você incluir um pedaço de abacate pequeno em cada refeição você vai se sentir saciado por muito mais tempo o abacate ele tem um papel muito importante na manutenção da nossa saúde principalmente na saúde cardiovascular e para regular a pressão arterial além de ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e insulina olha que maravilha para quem é diabético colocar uma colher de sopa de abacate em cada refeição ou naquela salada maravilhosa as propriedades os anti-inflamatórios do abacate elas são muito evidentes devido às gorduras presentes especialmente as gorduras monoinsaturadas e para compreender melhor os benefícios do abacate a gente vai analisar a distribuição de macronutrientes e entender a função dos nutrientes que essa fruta maravilhosa tem o abacate ele é extremamente abundante em lipídios o que torna ele especialmente rico em lipídios gorduras saudáveis como gorduras monoinsaturadas e gorduras saturadas que foram estudadas no abacate comendo abacate eu quero te lembrar que a gente não tá ingerindo apenas um alimento mas um super alimento repleto de nutrientes que vai atuar na bioquímica do nosso corpo a gente vai encontrar no abacate ômega-3 e ômega-6 mas naquele equilíbrio que a gente precisa para não engordar o abacate ele é maravilhoso para várias condições de saúde mas hoje a gente vai discutir alguns mitos que geram medo em relação ao abacate um dos mitos mais comuns é que ele dá acne é importante ressaltar que o consumo de gorduras não causa pele oleosa sabe o que causa acne ela ocorre quando se consome quantidades excessivas de açúcar e alimentos processados que vão desencadear um pico de glicose insulina resultando da inflamação e aí que vai produzir a pele vai produzir gordura em excesso então a acne ela não é causada pelo consumo de gorduras e sim pelo consumo em excesso de açúcar e alimentos processados aqueles alimentos industrializados de caixinha então fica a dica descasque mais e desembale menos outra preocupação relacionada ao abacate é o fato deles serem ricos em gordura então as pessoas acham que vão ganhar peso e claro que se a gente consumir um abacate inteiro ou dois abacates em cada refeição claro que vai engordar porém quando a gente come em quantidades adequadas por exemplo metade do abacate pequeno coloca numa salada não vai causar ganho de peso e aí você do time come abacate doce com açúcar e leite ou com açúcar e limão ou é do time que prefere ele salgado me conta aqui embaixo que eu quero saber eu já vou te dizer a minha preferência eu amo abacate salgado se você nunca experimentou experimenta coloca os pedaços de abacate numa salada verde fresca com pimenta moída na hora e um azeite de de oliva fica uma delícia e você vai estar ingerindo uma bomba de nutrientes para o teu corpo e esse vídeo é para te incentivar a experimentar o abacate sem açúcar eu tenho certeza que você vai ficar surpreso a utilizar o abacate em preparações salgadas existem dois tipos de abacate você vai encontrar aquele abacate abacate com a casca verdinha e o avocado que tem a casca preta e esse avocado ele tem um sabor menos amargo em comparação àqueles que são tem a casca toda verde então você pode fazer uma sobremesa deliciosa com esse abacate esmagar ele colocar um pouco de cacau vai ficar maravilhoso pode preparar um mousse de chocolate um milkshake com abacate para fazer esse milkshake coloca abacate no liquidificador um pouco de cacau que também é riquíssimo em antioxidantes para nós e um pouquinho de leite de amêndoa ou leite de coco ou água ou até mesmo um pouquinho de azeite de oliva para deixar ele mais mais cremoso se quiser adoçar ele pode colocar umas gotinhas do adoçante estévia ou então uma tâmara junto a tâmara é ótima porque ela adoça qualquer preparação assim você vai ter uma sobremesa muito saudável e eu tenho certeza que toda a família vai adorar mas você pode experimentar o abacate como você preferir eu amo abacate nas saladas fazer um guacamole picar o tomate a cebola tempero verde picar o abacate temperar com vinagre limãozinho vinagre de maçã colocar um azeite moer a pimenta fresca fica uma delícia mas você pode comer o abacate como você quiser então quando a gente considera todos os benefícios do abacate e a gente entende realmente o que eles contém a gente percebe que os abacates são mesmo necessários para nossa saúde e que eles devem sim fazer parte da nossa dieta e sempre surgem questionamentos sobre isso especialmente quando a gente vê estudos científicos mostrando os benefícios do abacate agora você pode compreender porque não precisa ter medo de comer o abacate e porque todos esses mitos relacionados ao abacate não tem fundamento nenhum na verdade o abacate vai te ajudar em várias questões como vai te ajudar a diminuir teu peso a diminuir a acne diminuir o colesterol regular a pressão pode te ajudar a regular glicose no sangue então coma abacate diariamente ele é altamente benéfico para sua saúde é uma fruta que a gente deveria consumir em todo mundo e todos os dias uma porção de abacate não quer comprar o ômega 3 na farmácia como uma porção de abacate todos os dias tem uma fonte natural e ótima de ômega 3 para nossa saúde te convenci de colocar o abacate na tua rotina alimentar te agradeço por acompanhar até aqui agradeço a todos os inscritos de sugestões de vídeo aqui embaixo e entre na nossa aba comunidade para gente formar a maior comunidade do mundo de pessoas com saúde fantástica indo mais a natureza e menos a farmácia um beijo da ro até a próxima